Eu vou revelar mobs de Minecraft capturados na vida real! E esses daqui vão ser mobs e suas versões assustadoras! Então bora começar escolhendo os mobs aqui pra gente revelar! Tem bastante mob legal! Cara, tem um minion, tem um teletub aqui, que negócio bizarro! Mas eu vou começar com mais de boa, eu acho que vai ser esse enemy aqui! Então é só a gente apertar o botão e vai girar uma roleta! O item que cai nessa roleta a gente vai ter que pegar pra desbloquear o mob! Bora lá, bora lá, tá parando, tá parando e... parou! 64 pedras! Ah, beleza, não caiu uma coisa muito difícil! Vou começar já pegando madeira, porque eu preciso fazer picareta! Vamos fazer a nossa crafting table, depois a gente faz uma picareta de madeira, aí é só a gente pegar algumas pedrinhas, depois a gente faz uma picareta, um machadinho de pedra! E com essa picareta aqui a gente já consegue pegar 64 pedras! Vamos lá começar, cara! Vai ser um pouquinho complicado, porque picareta de pedra é um pouco demorado! Mas logo logo a gente consegue, pra ver quanto de pedra que a gente vai quebrar dessa montanha! E pronto, 64 pedras! E olha o tanto que a gente quebrou, cara! Vamos logo desbloquear o nosso primeiro mob! Ai, meu Deus do céu, como que tu sobe aqui? E vai ser esse Enderman aqui! Então é só a gente jogar todas as pedras aqui! E beleza! Será que desbloqueou? Eita, desbloqueou! E parece ser uma imagem! Ai, cara! Tá, tem umas pernas aqui, bem longas! E parece ser um White Enderman! Caraca! Ai! Ai! Caramba! Que imagem assustadora! É tipo um White Enderman! Só que realista e assustador! Caraca, que coisa bizarra! Oxe, tá de noite! Caramba! Galera, nossa, passou tão rápido o tempo assim! Que coisa estranha, eu não tava esperando por isso! Mas tudo bem! Vamos logo escolher o próximo mob pra gente desbloquear! Cara, pode ser... Eu acho que esse Creeper aqui! Bora apertar o botão e girar a roleta! Bora ver o que vai cair! Vamos lá! Tá parando, tá parando e... Parou! 20 carvões! Tem carvão aqui em cima! A gente pode pegar daqui mesmo, eu acho! Ó, tem carvão aqui na parede! Cara, eu vou pegar daqui! Não tem problema nenhum! Já que a gente tá num buraco no meio de uma montanha, bora pegar aqui os carvões dele mesmo! A gente vai precisar de 20! Nossa, agora que eu percebi! Eu tô ficando com fome! Vamos pegar rápido esses carvões! Beleza, 24 carvões! Já podemos desbloquear nosso próximo mob, que vai ser o Creeper! Vamos então jogar todos os carvões aqui! Bora lá, bora lá, bora lá! Beleza, foi tudo! Desbloqueou? Desbloqueou! Tá, é um cara... Galera, vocês tão vendo ali embaixo? Que coisa bizarra! Tem um cara colocando uns blocos! E embaixo tem um monte de Creeper ultra realista! Isso dura poucos segundos, mas mesmo assim, cara, é muito estranho! É um looping, cara! Que doideira! Eu não sei pra vocês, mas esse vídeo me dá muito medo! Eu não sei, sei lá, dá uma sensação estranha! Esses Creepers muito realistas! Que coisa estranha, cara! Ai não, cara, tá me dando calafrio! Se eu sair, não parar de olhar pra isso, pode escolher um outro mob? Na real, tem que saber! Eu vou escolher o rival do Creeper! Que dessa vez vai ser o gato! Então a gente aperta o botão e gira a roleta! Agora que cai alguma coisa bem fácil! Tá parando, tá parando e... Parou! 10 ferros! Tá, beleza, 10 ferros! Só que antes, eu preciso primeiro arranjar comida! E ter eu em dormir, porque eu não quero ficar aqui de noite! Então bora pegar aqui, ó, um pouquinho de pênis! Pra depois a gente fazer uns pãezinhos com os trigos! Ai, tem esqueleto aqui! Sai fora, esqueleto, sai fora! Pra comer os pãezinhos, esperar nossa fome, entrar na casinha e dormir pra ficar de dia! E já tá de dia! E agora a gente precisa cumprir a nossa missão, né? Que é pegar 10 ferros! O problema vai ser encontrar esses ferros! Provavelmente aqui embaixo deve ter alguma caverna! Bora dar uma olhada! Opa, tem alguma coisa aqui! É, não, não é caverna! Não é possível que não vai ter nenhuma caverna aqui perto! Tem alguma coisa aqui! Tá, beleza! Acho que isso é uma caverna! Nossa, tem uma caverna lá embaixo! Mas é um buraco muito estreito, cara! E muito perigoso também! Toma bastante cuidado! Vou cair assim! Ai, caramba! Vamos pulando assim! E aí vai ser mais fácil de entrar na caverna! Nossa, e tem bastante ferro aqui! Será que ele tem 10? Ah, aqui tem 5 ferros! Falta mais 5! Opa, tem mais ferro aqui! Meu Deus, tem 2 Creepers vindo! Caraca, ainda bem que eu escutei! Nossa, cara! Bora, bora, bora! 7, 8... Quebrou! Mais uma picareta nova, picareta nova! 10! Pronto! 10 ferrinhos! Se precisar, a gente já pega mais! Vou pegar um pouquinho de carvão, porque a gente já jogou todos os nossos carvões no último desafio! Ah! O Creeper veio! Caraca, cara! Beleza, já estamos livres do Creeper! Vou até pegar esse ferrinho aqui, que sobrou! Nossa, tem mais ferro aqui! Agora é só a gente voltar pra superfície! Vamos subir por aqui! E aí a gente volta pra vila pra esquentar nossos ferros! Pra fazer umas fornalhas! Depois colocar todos os nossos ferros pra esquentar! E depois de esquentar todos os nossos ferros, a gente já pode desbloquear o próximo mob! Que vai ser o inimigo dos Creepers! O gato! É só a gente jogar os 10 ferrinhos aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Será que desbloqueou? Desbloqueou! Galera, olha isso! É o... O Cartoon Cat! Vocês viram isso? Olha que coisa bizarra! É um Cartoon Cat assustador! E olha o pescoço dele! Fica todo esticado! Sério! Esse daqui é um dos Cartoon Cats mais bizarros que eu já vi! Coisa assustadora! Ai, cara, que sai daqui! Tá, realmente, Cartoon Cat, você é assustador! Vamos logo pro próximo! Não é possível que um papagaio seja assustador! Vamos desbloquear logo ele pra ver como que vai ser! Aperta o botão e gira a boleta! Espero que a missão seja fácil! Vamos lá! Tá parando, tá parando! E... parou! Matar 5 villagers! Ah, beleza! Tadinho dos villagers! Mas tem que ser! Vamos subir aqui pra vila! Acho que o mais difícil dessa missão é achar os villagers! Um dos villagers dessa vila! Com certeza deve ter, cara! Aquela porta tá aberta! Vamos ver se tem villager aqui! Nada! Tem villager ali embaixo! Villager, você não vai pegar... Hum... O Iron Golem tá do lado do villager, cara! Iron Golem, vem pra lá! Vai pra lá! Isso! Agora, vem cá, villager! Vem cá! Vem cá que o Iron Golem vai ficar bravo comigo! Foi logo! E pronto! Caraca! Ainda bem que o Iron Golem caiu! Porque ele tá bravo! Provavelmente porque a gente matou o villager! Sobe, sobe! Vai! Deu certo! Beleza! Um villager já foi! Bora pro segundo! Oxi! Tá ali! Um segundo villager foi! Nossa! Aqui tem um monte de villagers! Bora lá! Terceiro! Quarto! Falta só mais um! E... Ai, não! Bate no cavalo sem querer! Cinco! Beleza! Cinco villagers! Agora que tenha desbloqueado! Caraca! Bora ver! Bora ver! Desbloqueou! Eita! Galera! Olha isso! É meio que uns... Uns papagaios robôs! Caraca! Que coisa bizarra! E tem um papagaio mamãe gigante lá atrás! Caraca! Nunca achei que um papagaio podia ser assustador, mas... Cara, essa versão é bem bizarra! E bem realista também! Coisa doida, cara! Sério, vamos logo pro próximo! Eu quero que seja bem assustador! Então, eu vou escolher teletubbies! Que provavelmente vai vir um slender tub! Então, bora apertar o botão e girar essa roleta logo! Quero ver o que vai vir! Bora lá, roletinha! Não me decepcione! Tá parando! Tá parando! E... Parou! Cinco ouros! Ah, não! Cara, acho que eu vou achar cinco ouros! Tem que minerar! E eu acho que tinha alguns ferros na fornalha sobrando! Posso usar eles pra fazer uma picareta? Ah, tem mesmo! Dá pra gente fazer perfeitamente uma picareta de ferro! Que é só assim pra gente pegar o ouro! Opa, tem uma caverna aqui! Vou pegar carvão também, pra gente esquentar o ouro! E vamos descer pra ver se a gente acha alguma coisa! O cara aqui é muito apertado, mas tem uma caverna maior aqui! Opa! Achamos alguma coisa! Ah, beleza! Tem mais ferro! Mas tem um sinal de ouro! Essa é a gente sempre precisa! Então eu vou pegar! Eu preciso mesmo! É ouro, cara! Provavelmente aqui embaixo vai ter! Ah, beleza! É um bioma que provavelmente... Ai, caraca! Nossa! Um bioma não! Uma camada que provavelmente tem ouro! Ó, tem lápis azul! Tem lápis azul! É pra ter ouro! Vamos ver se tem alguma coisa! Ah, ali ó! Falei, cara! Eu falei! A gente precisa de cinco! Pá! Mais um aqui! Dois, três... Quatro e cinco! Quatro e cinco! Eu vou até pegar seis! Sete! Caraca! Sete ouros! Oito! Meu Deus! Tem muito ouro aqui! Nove, dez, onze, doze... Cara, olha! Eu podia pegar ouro a minha vida inteira aqui, cara! Tô rico! Mas tá ótimo, cara! Essa quantidade tá perfeita! Já podemos desbloquear o nosso teletobes assustador da vida real! Vou precisar sair daqui! Aí é só voltar pra superfície! Depois é só colocar as fornalhas pra esquentar o nosso ourinho! Pronto! Ourinhos esquentados! E agora a gente já pode desbloquear o nosso próximo mob! Ele pediu cinco ouros! A gente tem treze! Eu vou dar cinco mesmo! Ai, que susto, cara! Vou dar cinco ouros mesmo! O que sobrou vai ficar pra mim! Vamos logo desbloquear esse teletobes bizarro! Vamos jogar todos os ouros aqui! Será que desbloqueou? Bora descobrir! Desbloqueou! Eita! Galera, olha isso! Um monte de teletobes na rua! Atrás também! Ai, que coisa assustadora! Tá! Realmente, isso foi assustador! Olha esses teletobes realistas, cara! Que coisa bizarra! Ele entrou no carro e aí chega um outro e pula! Na real, esse aqui não é um teletob, né? É um Slender Tub! Sério, eu tenho muito medo de Slender Tub, cara! É o jogo mais assustador que eu já joguei! Vamos logo para o penúltimo mob, cara! Vai ser essa lula aqui! Aperta o botão e gira a roleta! Vamos lá! Coisa fácil, por favor! Parando, tá parando e... Parou! 64 Nether Hack! Ah não, cara! Não é possível! Vamos até aqui pro Nether! Olha esse Creeper! Escondidinho, né, Creeper? Tô te vendo, cara! Vai fora! Tá, pra ir pro Nether primeiro, eu preciso de achar um lago de lava! Na caverna onde a gente tava, eu acho que tinha lago de lava! Eu tô ouvindo lava aqui perto, galera! Será que o laguinho tá aqui? É... Laguinho ou não? Lagão! Olha o tamanho desse mar de lava! Parece que eu tô no Nether! Nunca vi tanta lava assim no Minecraft do Novel World, cara! Vocês já viram um lago de lava tão grande quanto esse? Que loucura! Colocar pedra aqui e bora fazer o nosso portal, cara! Vai, 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 vai! Ai! Acendi errado! Agora bora! Vamos pro Nether! E a gente... Quê? Cara, não é possível! O portal! Tá dentro! Qual é a chance disso? Um portal dentro de uma fortaleza, cara! Que loucura! Eu acho que a chance disso acontecer é 0,0000001! Cara, pra descer, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses cascalhos, aí eles vão caindo, fazer meio que uma torrinha pra eu tomar menos dano quando cair. Meu Deus, eu não tenho comida! Eu tenho muita pouca vida, não tenho comida, vai ser a Nether Rec mais difícil que eu vou pegar. Pronto, tem a Nether Rec aqui. Nossa, aqui tem bastante, ufa! Preciso 64! Nunca achei que ia ser tão difícil pegar Nether Rec no Nether! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pronto, 64! Ufa! Conseguimos! Agora a parte mais difícil vai ser voltar. Nossa, cara, vai ser muito complicado, não posso morrer. E conseguimos as 64 Nether Rec sem morrer, cara! Não acredito nisso! Nossa, eu tô andando lento porque eu tô com muita fome. Preciso de comida, cara! Vem cá, ovelhinha! Não que estive com tanta fome no Minecraft, cara! Venha, 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 venha! Ai, ufa! Conseguimos! Carne de ovelha! Aí, agora pelo menos a gente pode correr, pegar as outras carnes e comer elas. Nossa, cara! Finalmente! Nossa, mas as carnes cruas de ovelha são só um pernilzinho, mas é melhor que nada. Será que eu arrisco comer uma carne de galinha? Crua! Vamos arriscar! Oh, deu certo! Que bom! Mas preciso achar outra vila que deve estar ali na frente. Cara, realmente tinha duas vilas aqui, cara. Vou pegar essas carnes de porco. Vambora agora! Finalmente! Desbloquear nosso penúltimo mob! Agora que tenha valido a pena! Vai ser a nossa amigurna lula! Vamos então jogar todas as Netherrecks aqui! Será que desbloqueou? Desbloqueou! Eita! É um menininho num bote, mas ele tá no meio do oceano. E galera, olha isso! Uma lula gigante! Assustadora! Ou é um polvo? Sei lá! Que coisa bizarra! Sério, muito assustador! Olha isso! Os oalhões dele! E ele vai e vira o bote! Cara, sério! Eu tenho muito medo! Não, eu nunca mais vou ir no mar, cara. Eu nunca mais vou ir pra praia depois disso. Que coisa bizarra! Mas agora só sobrou o último, que é o Minion! Aperta o botão e bora descobrir o que é! Para que seja alguma coisa bem fácil! Tá parando, tá parando e parou! Morrer para uma lhama! Tá bom! Que missãozinha estranha, cara! A gente tá numa região montanhosa, provavelmente deve ter alguma lhama lá em cima. Se não me engano, eu tinha visto. Não sei se elas sumiram. Ah, aqui, ó! Sabia que eu tinha achado lhama, cara! Então é só bater na lhama... O problema é que as lhamas demoram muito pra dar dano, cara! Olha isso! Elas dão muito pouco dano! É meio de dano cada guspidinha! Tem que ficar batendo em todas as lhamas, esperando elas se guspirem em mim! O problema é que elas... Cara, olha isso! É uma guspidinha por hit! Aê, beleza! Mais um! Olha, lhama! Vai, bate em mim! Isso, isso, beleza! Não vou ajudar essas lhamas, ó! Eu vou tomar dano aqui de queda! E aí, quando eu tiver com pouco coração, eu volto a bater nas lhamas! Aí, beleza! Um coração! Oxi, não deu dano! Vocês viram isso? Ela guspiu em mim e aí não... Ah, agora deu dano! Meio coração, galera! Mais um! Mais um! Foi! Morremos palhama! Que missãozinha doida, cara! Nossa, travando tudo! Será que se bloqueou? Eita, tá carregando! Caraca, o que que vai ser? Carregou! Tá, é um monte de banana! Porque os Minions gostam de banana! Mas tá no Minecraft, cara! Ele tá pegando todas essas bananas! E aí? Cadê? Ai, que susto! Caraca, cara! No finalzinho, tem um jumpscare de um Minion ultra realista dentro do Minecraft! Olha isso, cara! Que coisa assustadora! Mas agora eu quero saber de vocês! Comenta aí embaixo qual é o mob mais assustador que você achou aqui no vídeo! E se você gostou, já sabe! Deixa o like e se inscreve no canal! A gente vai indo! Até a próxima aí! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus